E milhares de pessoas se aglomeraram ontem no bairro CPA1, aqui em Cuiabá, para fazer a troca do cartão do programa Ser Família Emergencial do Governo do Estado, Camila. É que o auxílio de 200 reais que é destinado à compra de alimento, é este auxílio. Sim, Lúcio. E hoje, em Varzagrande, por meio da Secretaria de Assistência Social, a cidade realizou um mutirão para entregar esses cartões. O movimento por lá foi intenso, mas, felizmente, sem confusão. Vamos conferir na reportagem de Luciana Gaviria. A entrega acontece na sede da Secretaria de Assistência Social, em Varzagrande. O movimento é intenso, mas a logística de entrega foi bem organizada para impedir conflitos ou confusão. A fórmula encontrada pela gestora da pasta foi a divisão de entregas, começando pela ordem alfabética, de acordo com o nome do beneficiário. Houve todo um planejamento, até porque as pessoas estavam na expectativa dessa troca do cartão. Então, a nossa equipe retirou os cartões da CETASC, fez toda essa organização, planilhamos, separamos por ordem alfabética. Começamos na sexta-feira com nomes com inicial de letra A, por conta que a maioria dos cartões tem A, né, começa nomes com a letra A. E na segunda, terça e na quarta, dia 16, 17 e 18, nós continuaremos com o mutirão de troca, todas as letras do alfabeto no CEPAC. Então, a ideia é oferecer um atendimento rápido, na medida do possível, mas com muito respeito e muita dignidade. A substituição do cartão Ser Família Emergencial era bastante aguardada. Quem garantiu a troca está agora com um sorriso no rosto e até com a lista de compra pronta. Fez muita falta. Vou sair daqui e já vou para o mercado já, vou fazer a compra. A dona Ana conta que os meses sem o benefício de 200 reais do governo de Mato Grosso foram difíceis. O recurso extra fez falta. Fez muita falta, mas graças a Deus, né, vale a pena esperar, né? Agora, a dona Ana, com o cartão na mão, tem destino certo assim que sair daqui. Mercado, meu amor, no mercado. Já está até falando para a minha sobrinha daqui, né, já vai no mercado. A estimativa é que apenas nesta sexta-feira, mais de mil cartões sejam substituídos aqui na Secretaria de Assistência Social de Varso Grande. A partir de segunda-feira, o atendimento vai acontecer na Pastoral, que fica no centro da cidade. E até quarta-feira, a perspectiva é de entrega total dos mais de 8 mil cartões Ser Família. Nós estaremos nos dias 16, 17 e 18 no CEPAC, que é o centro paroquial Padre Aldacir, ali próximo ao terminal André Maggi, justamente para facilitar o acesso das pessoas. O lugar é coberto, é amplo, é confortável. Dezenas de mesas, mais de 30 mesas, toda a equipe dos CRAs mobilizada nessa troca de cartões. Vamos atender de 8 às 17 horas, sem intervalo para o almoço. Obrigado. 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 Obrigado.